A luta contra as barragens se faz ainda como uma das mais importantes pautas de lutas populares do Brasil hoje, porque as barragens nunca representaram e estão longe de representar o desenvolvimento pleno da vida da população pobre e da população trabalhadora do Brasil. Em especial, se tratar da região amazônica, a barragem é extremamente catastrófica. O caso de Belo Monte, que podemos considerar hoje como um dos principais massacres sociais e ambientais da região amazônica, já demonstra que a política de tratamento com os atingidos é fruto de uma política de tratamento adivina da ditadura militar e que ela continua nos mesmos aspectos e não tem mudanças profundas nessa política. Porque as coisas estão se repetindo, mais uma vez os direitos estão sendo negados. Então a gente quer convocar que você também, onde esteja, também diga não às barragens, não a esse modelo energético implantado no nosso país. Só a organização do povo atingido, só a organização junto com os trabalhadores do Brasil é capaz de fazer essa mudança. Nesse aspecto a gente convida todos e todos os companheiros, trabalhadores e trabalhadoras para se fazer presente às lutas do 14 de março. Então vamos lá participar junto nas fileiras dos atingidos por barragem, nas cidades, nas capitais, nas ocupações, na BR, nos acampamentos. Vamos para a luta que o 14 de março promete. O projeto popular é o povo organizado para o sonho transformar Com firmeza e alegria e sorriso em cada olhar Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar É a força e a beleza do projeto popular Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar É a força e a beleza do projeto